Salve, salve pessoal! Nesse Boletim Blue eu quero falar sobre um jogador que boa parte da torcida do Brasil não gosta e eu não entendo o porquê. O nosso camisa 10, o Willian. Na tarde desta quarta-feira o Chelsea acabou sendo derrotado pelo Manchester United por 2x1 e o Willian não estava em campo. E não, não foi baseado nisso que eu fiz esse vídeo, até porque a gente estava com um time misto dentro de campo. Mas se você excluir essa partida, nos últimos 5 jogos o Willian foi um dos principais jogadores dentro do campo. Vale lembrar que o Chelsea estava a 7 jogos, eu disse 7 jogos com vitórias consecutivas. E isso se deve muito ao que o Willian vem jogando dentro de campo, também pelo que ele representa. Eu vou explicar. O Willian não é apenas o camisa 10 do Chelsea, é também um dos jogadores mais veteranos deste elenco. E vale lembrar que ele atuou dentro de campo com a camisa do Chelsea, com o Frank Lampard. Ou seja, é um jogador que detém a confiança do treinador. E usa ele como base, para inspirar os meninos mais novos que estão entrando nesse time, como o Abraham, como o Mount. Não pela parte técnica, mas pelo exemplo, pela liderança. Vocês têm reparado o quanto o Willian corre dentro de campo? Eu falei sobre isso no último Bluecast, o podcast quinzenal do Chelsea Brasil, que completou 5 anos neste último domingo. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa parte, vai para lá, o link está aqui embaixo na descrição. Ele pode não ser um primor técnico, mas o Willian tem sido um dos jogadores mais importantes nessa virada. As sete vitórias consecutivas do Chelsea vieram por conta da mudança de postura do Chelsea sem a posse de bola. Quando a gente perde a bola, todo o time sai correndo em direção ao jogador adversário que está com a bola. E os outros vão tirar a linha de passe, ou seja, a gente força o time adversário a se livrar da bola mais rápido para a gente ter a bola no pé. E o Willian é fundamental para isso, ele é um dos caras que puxa a primeira linha de marcação. A gente não tinha isso. Depois que esse movimento começou a acontecer, os jogadores da linha defensiva passaram a ter mais facilidade para roubar a bola do time adversário. Porque eles já chegam lá desestabilizados. É claro que o mérito não é só do Willian. Tem o dedo do Frank Lampard, muito dedo do Frank Lampard. Tem também os outros jogadores que fazem isso acontecer dentro de campo. Mas um garoto de 18, 20, 21 anos. Olha o Willian com mais de 30, dando a vida, correndo como se não houvesse amanhã atrás de uma bola que aparentemente está perdida. Ele se esforça um pouquinho mais, né? O contrato do Willian termina na metade do ano que vem, no final desta temporada. Eu acho difícil que o contrato dele seja renovado. Ou seja, ele vai acabar abrindo espaço, assim como o Pedro, para novos jogadores nas pontas. Mas neste momento, o Willian é um dos principais jogadores, se não o principal nessa retomada do time do Chelsea, do Frank Lampard, para ter essas sete vitórias consecutivas que foram interrompidas na derrota para o Manchester United nesta quarta-feira. Eu quero saber de você. Deixa aqui embaixo nos comentários. O Willian, ele merece mais um ano de contato? Ele merece ficar no Chelsea por mais uma temporada, pelo menos? Ou a gente tem que encerrar esse vínculo e acabar trazendo outro jogador, ou mesmo efetivando um dos nossos jogadores que já estão no nosso elenco? Deixe seu comentário, não esqueça de dar o curtir, se inscreva no nosso canal e ative a sinetinha. Até o próximo Bulletin Blue! O Willian, ele merece mais um ano de contato?